e fala galera beleza hoje eu estou com mãos aqui ó 21 do nove de 2020 simons aqui tá bem ruim ele não para ligado certo coloquei já no scanner aqui tensão da bateria tá baixa olha só 12 20 certo em repouso era para estar com 12 6 ajuste de céu tá fora o máximo a 2 e 8 com 484 o carro tá frio certo 23 graus aqui carro está frio e vamos fazer um teste aqui estava não para ligado vamos tentar dar uma partida a gente vai perceber que não eu queria uma aceleradinha mas agora vou só só tem que dar uma acelerada se tirar o pé ele morre ó viu aí o carro tá bem ruim mesmo tá com alto consumo é tem mais coisa errada nesse carro que eu já vi certo vou ajustar a pressão dele ajustar a injeção dele todinha tá fora de ponto também consegui ver que está fora de ponto então assim pra quem tem esses carros aí irmãos a cadete ipanema aí ó e quiser ajustar né o carro é só entrar em contato esses carros são meio chatinho de mexer eu até pretendo parar de mexer com esses carros aqui no futuro aí não quero mais mexer com esses carros a maioria aparece aparece do forçado tudo mexido esse aqui mesmo o circuito da ventoinha dele não está funcionando no modo original fizeram gambiarra e que quando você liga o carro aqui a ventoinha já aciona lá coisa que não é o certo então assim esses carros quando aparece aqui não só esses como um no monoponto gol monoponto entendeu que é um bico só no caso esses carros mais antiguinhos aí quando aparece que aparece cheio de gambiarra e até desanima de mexer então eu ainda estou trabalhando com esses carros aqui acredito que vai ser por pouco tempo mas quem quiser trazer aí pra fazer um ajuste acertar aí é só entrar em contato eu vou deixar na descrição aí e é isso aí ó auto mecânica reinaldo suficina de confiança em cerquira cesar esse carro está bem ruim aí eu não vou editar o vídeo vou postar esse vídeo que está sendo a primeira parte e depois qualquer coisa eu posto a segunda parte a gente já com o carro funcionando bacana com a injeção toda acertada ponto acertado pressão tal e aí vocês se quiserem acompanhar é só seguiu no facebook aí e eu vou postar a segunda parte depois aí com o carro tudo aqui já beleza então é isso aí abraço até a próxima